Olá, eu sou o doutor Julio Bogetti, ginecologista especializado em fertilidade e hoje nós vamos conversar ao respeito do hormônio antimuleriano e o tempo que pode demorar para engravidar e as chances de gravidez. Foram avaliados os dados de 260 mulheres. Estas mulheres estavam tentando engravidar ou engravidando de maneira espontânea durante um período de 2 a 4 anos, que foram acompanhadas com os níveis de hormônio antimuleriano. Os dados nos dizem que as diferentes foram separadas três grupos, baixa reserva ovariana, reserva ovariana considerada normal, entre 1.2 a 4.3 de hormônio antimuleriano foi normal, e mulheres com alta reserva ovariana. As mulheres que tinham ciclos regulares em qualquer um desses grupos, baixa, média e alta, demoraram tempos muito variáveis para engravidar, que não teve relação com o nível de hormônio antimuleriano. O que quer dizer que, para diferentes níveis de hormônio antimuleriano, nós vamos demorar igual, ou seja, não tem um tempo específico que você possa engravidar. Uma das segundas conclusões muito interessantes foi que, o nível de hormônio antimuleriano baixo, médio ou alto, só teve diferença na chance de gravidez, de maneira natural, em mulheres que tinham ciclos regulares e uma reserva ovariana alta, ou seja, hormônio antimuleriano maior a 4.3. Mulheres que têm uma reserva ovariana normal, entre 1.2 e 4.3, e mulheres que têm um nível de hormônio antimuleriano, ou seja, reserva ovariana diminuída, menor a 1.2, demoraram o mesmo tempo. Não houve uma diferença, nem também diferenças significativas, nas chances dela engravidar. Então, como uma conclusão, o dado importante foi que a chance de gravidez não teve relação nesses dois grupos, e sim, só houve uma pequena diferença em mulheres com ciclos regulares e alta reserva ovariana. E aí vem uma dúvida, como, por exemplo, vocês podem ter, que é, doutor, eu tenho ovário policístico e ciclos irregulares. Por mais que eu tenha uma reserva ovariana alta, eu engravido mais fácil, de maneira natural, não foi observado isto neste trabalho. Mulheres com ciclos irregulares, a taxa de gravidez sempre é menor, por causa de ter menos ciclos, e assim, a indicação é sempre, elas precisam procurar ajuda imediatamente, quando desejam tentar engravidar. Muito obrigado e espero vocês no próximo Dúvidas de Fertilidade. Dúvidas de Fertilidade